Gente, e milk, dente. Minha da firma, quantos por cento, né? Quantas calorias tem, né, gente? Meio copo, 48 gramas. Ó, gente, meio copo, 48 gramas dá meio copo aqui. Ele tem cento e oitenta calorias. Não é muito, né? Não, eu não acho muito, não. Engraçado que eu coloquei uma banana, gente. A minha banana não tava banana, não. E ainda tem mais uma outra, gente, ó. Ó, pra fazer dois, ó. Pra fazer dois. Essa é a primeira vez que eu faço aqui. Que eu comprei, que é pra mim. Então, eu ia triturar, triturar. Eu não acho nem a borrachinha. Não sei o que a borrachinha foi. E o mesmo que ele fica a dor da cola. Ai, que coisa. Eu acho que já tá bom, gente. Olha, gente. Já secou. Vamos ver se tá bom. Vou pegar um parede de dente. Tô falando baixo? Não, não tô falando. Tô falando baixo. Pronto, tá. Ótimo. Vou colocar aqui nesse pratinho mesmo. Vou colocar o fogo. Vou colocar o outro. Ó, viado. Vamos pra cá. Vocês viram o feio. Olha, gente. Olha, que espetáculo. Olha aqui, gente. A tereca não pode vir aqui, não. A peteleca. Aí, ela tá zanzinho, ele tá zanzinho. Ele tá zanzinho. Tereca não pode vir aqui. Tereca não pode vir aqui. Tá zanzinho. Falou no cabelo. Vamos experimentar, né, gente? Olha, gente. Será que vai me contrair, né? Será que vou passar a vergonha aqui? Tente de vocês. Tá. Tente. Tente. Tente com as coisas quentes. Hum! Nossa! Bem leve. Um bolinho. Hum! Vou colocar uma canela, né? Vou colocar uma canela pra ver um tinhãozinho, ó. É... Vai gostar de canela na loja. Hoje eu comi canela, hoje eu vou comer de novo. Não tem problema. Ai, coloquei canela em tudo. Cachorro, acho que não pode com canela. Esqueci. Vou fazer o outro, né? É... Ficou melhor. Porque... Sem açúcar. A banana quase não tem açúcar mesmo, apesar de estar madura. E o gostinho da canela é pelo mais. Ficou? Pode com canela? Pode, né? Não tá doido. Tá doido. Não tá doido. Para com isso. Para com isso. Pera. Não, gente. Deixa eu... Eu nunca vou tomar café. Não posso sobrar. Quer pó? Verem. Tá, gente. Tá na minha planta. Pode soprar, né, gente? Deixa eu soprar. Peteleca. Peteleca. Peteleca da mesa. Peteleca. Ai, 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 ai. Ou então, gente, se vocês quiserem... Uma coisa que eu gosto muito também, que é casquinha. Eu devia ter colocado. Vocês podem colocar um melzinho também, assim, ó. Ó. Tinha canela. Tinha quito de nada. O pato, né? Em cima da canela. Tem que ser tão de cima. Hum. 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 Bom. Ótimo. Ótimo. Bom que a gente faz ao vivo, né? Mas também se não prestar pra me contrariar. Ah, mas vocês já estão acostumados, né, gente? Comigo, né? Hum. Peteleca comendo. Desceu no chão pra roubar o da menina. Desceu no chão. Sai daqui. Meu Deus do céu. O que fazer, gente? O que fazer? Olha lá. Tá indo atrás, ó. Ó, 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 ó. Tá indo atrás. Sai daqui. Sai daqui. Tá indo atrás das coisas da Mary, ó. Ó, ó. Sai daqui. Vai. Peraí, Peteleca. Vou pegar o chapéu pra te pegar. Vai, Mary. Sai daqui. Ainda resmunga comigo. Olha a gente. Olha a gente. Sai daqui. Sai daqui. Peraí, pega daqui. Sai daqui. Peraí, peraí. O que que eu vou fazer? Sai daqui. Tá vendo como é que é? Ai, eu vou ficar atrás desse tapeteleca o dia todo, quando solto. O dia todo. Olha lá, vou de novo. Vou tomar café daqui. Vem cá, vai. O pão, hein? Hum. Eu adorei. Vou triturar tudo. Vou triturar todo esse sapato agora. Mas eu preciso achar minha borracha não. Olha, ele já comeu. Olha, ele já comeu. Ai, vai, vai. Nem vi se a minha blusa tá suja pra fazer vídeo. Eu não ia fazer vídeo. Não, não é pra isso, não? Não tem vídeo. Pronto. Vamos faz. Não tem vídeo. Ah. Deixa que tá de medo. A gente tá beirando aqui. A gente tá beirando aqui. Tá beirando. Tá doidinha pra vir aqui. Acabou. Acabou. Tem que fazer outro. A gente acabou. Acabou. Vou ter que fazer outro, porque esse foi meu café. E eu não vou colocar canela e eu vou dar pra eles também, porque deixou meu coração. Tchau. Fui. E eu não posso deixar de fazer outro, porque dá. Tchau. Tchau.